Eu queria saber se ela é transmitida pelo leite materno. Já se identificou o vírus Zika em leite materno, mas nunca se conseguiu reproduzir o vírus a partir do leite materno. Então, ainda é uma pergunta para os cientistas se é possível a contaminação pelo leite materno na presença do vírus Zika. Quer dizer, no caso da mãe estar com a doença aguda, estar com manchas do corpo, com febre e estar amamentando.